5 segundos apenas para definição, Murilo vai ter que resolver, conseguiu fazer a bola chegar no Marquinhos, vai estourar o tempo, 3 segundos, aí o Marquinhos preferiu o passe atrás, o Churka, ela toca no aro, tentativa do Papinha do Alex, ele até conseguiu ganhar na disputa com o Lamarudo, Leandrinho, Marcelinho Machado se desmarca, pede bola lá pela esquerda, o passe é para ele, e aí escorregou, que pena, que pena Marcelinho Machado, contra-ataque da seleção, esse é um deles que o senhor pode ser muito mais importante, Murilo, Marquinhos, outra de 3, pela curta, Lamarudo está no alto, disputa, Leandrinho faz a falta, e Godala, lá dentro para o Lamarudo, vai contra o Murilo, bloqueio do Murilo sem falta, contra-ataque do Brasil, vem Alex, bate para cima do Derek Rose, vai para a bandeira, já tentou chegar, Murilo para conferir o rebote no gol certo, o Godala fica com ela, e aí está livre o Lamarudo, livre, vai para enterrar tranquilo, Gritos do Brasil, Brasil, Brasil em Istambul, mas o passe errado, vem contra-ataque da seleção norte-americana, Derek Rose, 2 pontos e a falta, jogada sensacional do armador de Chicago Rose, que passa embaixo do aro, sai debaixo aí, senão eles vêm para cima, a garotada do Pono tinha entrado ali para secar a quadra, de repente sentiram o show tremendo, Murilo, Murilo, a marcação dobra para cima dele, Alex, girou, bate para dentro, Marquinhos, atravessou para o Leandrinho, 3 segundos para o chute, demorou para chutar a seleção brasileira, os norte-americanos recuperaram com o Igor Dalla, Derek Rose tentou para o Igor Dalla, no meio do caminho, Alex disse aqui, não, agora é a vez do Brasil, Leandrinho, Leandrinho, Huertas, ela toca no aro, rebote ofensivo do Brasil, segundo a chance para a seleção brasileira, passe errado, o Thiago Splinter, que pena, vem a seleção norte-americana, embaixo, vem Leandrinho, aí o Leandrinho, abre um espaço, força, o chute, bola curta, quase que deu o airball aí do Leandrinho, acho que foi fato, hein, trabalha a bola, não está uma livre totalmente, né, Derek Rose, 4 pontos, a vantagem norte-americana, 3 minutos para o final, Giovanone para 3, a bola toca no aro, o Thiago Splinter pega o rebote, segundo a chance no ataque para o Brasil, o Huertas pede calma, arma um tiro longo, ela toca no aro, o Thiago Splinter está lá, brigando com o Lamar Oden, Oden finalmente fica com a bola para a seleção norte-americana, aí o Dani, Leandrinho, menos de 2 minutos para terminar, Huertas, tem o bloqueio do Thiago Splinter ali na entrada do garrafão, Leandrinho, Lucas tenta fazer a volta, foge do Lamar Oden, atravessa, Giovanone, Leandrinho, para 3, ela toca no aro, Giovanone, vai lá no alto, pega o rebote, Leandrinho, vai cair, Leandrinho, vai cair, ela toca no aro, ela prenda com o rebote, o Thiago Splinter finalmente, o Lamar Oden fica com ela, pra gente de 4, 5, a tá em seguida, não conseguiu acertar uma, que pena, eu acho que chega, a chance de empatar no jogo, força na prorrogação, ou quem sabe ganhar uma bola de 3, 6 segundos, Huertas, gira, vai para definição, pra empatar, falta em cima dele, se cai, ele batia o lance livre pra ganhar o jogo, praticamente, a 3 segundos, Brasil, Brasil, ele estangou, Marcelinho, Huertas, que fez uma partida fenomenal, definindo a última bola, que por pouco, pouco, não tendo a chance do lance livre pra botar o Brasil na frente, ele é um pouco de reservas do Brasil, claro, esse é o banco que eu feri, tem muita personalidade, bem, professor, com dois primeiros jogos, a gente viria, enfim, pra assim, né, e o seu pedido, ele passa aí pra sexta, vai, dois decisivos importantes pro Marcelinho, agora tem que pôr mais um jogador alto lá, né, pra disputar esse rebote aí, então jogar pra raro, hein, Desperdício, o lance livre do Marcelinho, Huertas, agora tem que errar, o Brasil brigar pelo rebote, essa doa de esquerda do seu vídeo, a esposa do Thiago Splitter, e do Leandrinho, Desperdício, o segundo, o Marcelinho, ele fica com a bola, tem que jogar pra cima, vai terminar, Leandrinho, a bola toca no ar, não cai, incrível, o Brasil errou os dois lances livre, ainda conseguiu recuperar a bola, teve o último lance, e quase, quase o Brasil empata o jogo, e força a prorrogação, vitória da seleção do Atlético.